Tipiak na Argentina Dançareiro, ele é bandido O estilo, bandido O bacão, ele é bandido Bandido, bandido Ele é bandido Bande e bandido Ele é bandido Dançarireiro, batido O estilo, ele é bandido O bacão, batido Bandido, bandido Ele é bandido Bang, Bang Nada com o bandido Bang, Bang Vem, 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 vem dá, vem dá, foi bandida, foi bandida, foi bandida, foi bandida. Ele é bandido, ele é bandido, ele é bandido, 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 dançarino. Ele é bandido, um estilo, um barcão, bandido, bandido. Tenho dois pé do dendê, tu é bica, porra. Música TIPIAC NA ARGENTINA Dançarino, ele é bandido, o estilo, bandido, o mocão Ele é bandido, 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 ele é bandido, bandido, ele é bandido Dançarino, bandido, o estilo, ele é bandido, o mocão Ele é batido Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ele é batido, ele é batido Dançarino Ele é batido O estilo, o vacão Eu chamei o 2P que ele fode pra caralho Você está curtindo o entupidão da Argentina?